Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um Papo com o Especialista. Hoje o meu convidado é o doutor Arthur Dizic. Nós fizemos um vídeo, eu vou deixar o link já aqui. Semana passada nós falamos sobre infertilidade, que foi o nosso caso, a minha história pessoal com o Ricardo. Hoje nós temos dois filhos lindos, Vitória que está com 5 anos, Henrique que está com 2 anos. E foi graças ao doutor aqui que nós conversamos já há muitos anos, né doutor? 6 anos que eu vim aqui, cabisbaixa, meio que me arrastando, ele ficava, coragem, coragem. E graças a Deus estamos aqui hoje, né doutor? Verdade, claro. E o doutor veio falar sobre um assunto muito, muito importante. Esse vídeo aqui é para educar vocês. Eu fui educada todos esses anos, vindo aqui, conversando com ele. E nas minhas conversas pessoais eu falo para as minhas amigas, mas eu falo, poxa, tem que falar para todas as minhas amigas e amigos da internet. Porque é um assunto muito sério e o doutor lida com isso diariamente, né? Quando as pessoas vêm aqui buscar ajuda dele. Que é sobre a preservação da fertilidade. É um assunto que talvez você nunca ouviu falar, nunca ouviu falar nesse termo. Então acho que a gente pode já tentar explicar o que é esse termo, o que é a preservação da fertilidade. Bom, para mim é um super prazer estar aqui, né? E ainda mais falar de um tema que não cabe para você, né? Exatamente. Porque a Flávia, ela é o contrário desse problema, né? Ah, tá, entendi. Eu falei, não, porque eu não sei nada técnico. Eu estou falando isso porque você procurou uma ajuda médica para engravidar num momento que é excelente. O melhor dos mundos, né? O melhor dos mundos dos tratamentos de reprodução é alguma coisa do lado masculino numa mulher jovem. É o que a gente melhor resolve, né? Você é prova disso, né? Então eu falo isso porque você nos procurou bem jovem. E eu falo bem jovem com menos de 33, 35 anos. Há cinco anos atrás, eu falaria que bem jovem era menos de 35 anos. Hoje, as estatísticas mundiais mostram que existe uma queda da fertilidade, não acentuada, mas devagar a partir dos 33 anos, né? Bom, e isso é muito complicado porque com 33 anos, com 40, com 50, tem tantos exemplos aí que as mulheres cuidam da pele, se alimentam bem, fazem plástica ou não fazem plástica, fazem atividade física e coisa e tal, e são jovens. E hoje em dia com Photoshop ainda, mais jovens ainda, né? Agora, os ovários não, né, Flávia? Os ovários, eu não quero ser muito conservador, ainda mais num momento tão conservador que a gente está vivendo aqui no Brasil, pelo menos, mas Deus fez a mulher para engravidar, eu quero que vocês entendam, eu estou fazendo uma figura de linguagem, né? Idealmente dos 20 aos 30, né? E eu vou falar uma coisa que é surpreendente, né? O que nos diferencia um pouquinho dos animais racionais e irracionais? Você sabe o que é isso? Os animais racionais, que somos os irracionais, então, que são todos menos nós, só tem relação no período fértil. A partir do momento que aquela fêmea, ela é fértil, ela é engravida. Então, se você olhar no reino animal, aí você vê as cadelas, elas estão super férteis, com um ano e meio de vida, né? E aí vai, não vou citar outros exemplos, que às vezes as pessoas se ofendem com outros exemplos, mas só colocando os nossos pets aí, que estão tão na moda, né? E os racionais, não. Os racionais, eles têm uma evolução de planejar a família, que é o famoso planejamento familiar, que é super correto, que é super atual, e que não estou discutindo isso. Mas, do ponto de vista da biologia, de como as coisas foram feitas lá, há seis, oito milhões de anos atrás, que é mais ou menos o tempo que a gente tem, que a gente acredita que nós se tornamos uma espécie humana, as coisas funcionam assim, né? E, para complicar ainda mais esse entendimento de todo mundo, é que, hoje em dia, uma mulher californiana, você pode checar isso lá quando você voltar para os Estados Unidos, que se cuida e que não tem nenhum problema de saúde muito grande, a expectativa de vida, hoje em dia, é 100 anos. São 100 anos. Então, o que você vai dizer com uma paciente que vive 100 anos, 30 anos? Ela é um nenê. Mas, do ponto de vista reprodutivo, ela já não é mais um nenê. Então, eu acho que esse é um ponto, para a gente começar a falar, um pouco filosófico, mas que explica a dificuldade que existe da mulher entender isso. E essa dificuldade, e esse é um dos motivos de a gente estar gravando aqui com você, porque eu realmente acredito que você é um dos mecanismos de tentar mudar essa realidade, é que essas pacientes, ou essas mulheres, ou essas meninas, elas acabam não tendo com quem falar muito sobre isso. A não ser com a revolução. Eu acho que o celular, aí a Juliana, é uma outra revolução. Não só de falar o celular, eu acho que já foi uma revolução, cartão de crédito, celular e coisa e tal, na vida das pessoas. E o smartphone, eu acho que é muito mais. Então, ela tem a possibilidade, Flávia, quem está sozinha nessa história, de estar angustiada, de falar com você, ou de falar com o seu celular, que é uma realidade hoje em dia. Então, a fertilidade vai contra a idade, para o homem também. Eu vou falar muito pouco do homem nesse sentido, porque o homem é 50 anos, para frente já cai a fertilidade e aumenta riscos genéticos. Então, o homem não é todo poderoso, assim como é colocado, dos exemplos, Charles Shopping, o nosso ex-presidente com 70 anos, filhos e coisa e tal, a mulher, é impossível isso, mas nem tanto, existem os problemas. Mas, para a mulher, então, a gente colocar uma barra, se ela não tem um relacionamento, se ela não tem uma perspectiva de engravidar, ou com relacionamento, ou sem relacionamento, saiba ela que, a partir dos 33 anos, isso tem que ser checado. E ela ter o livre-arbítrio, eu respondo, eu repito muito essa palavra, o livre-arbítrio, ela ter o livre-arbítrio de caminhar para cá ou para lá. E as dificuldades são grandes, e são grandes para todo mundo, Flávia. Ou não é só, é financeiro, é familiar, é de momento, se tem zika, se não tem zika, eleição, quem vai ganhar, quem não vai ganhar, eu não sei. São tantos motivos que se colocam na frente desse desejo reprodutivo, o problema é sair da inércia. E você pode ajudar elas a saírem da inércia. Com todo mundo que eu converso, a pessoa, eu quero, mas não estou no momento. Eu sempre falo, olha, não vai ter o momento. Não tem o momento certo, porque todas as minhas gravidez, foi tudo assim, Ah, eu estava, o do Henrique foi o ápice, assim, de cheio, de ocupada que eu estava. Eu falei, mas se eu não, eu já estou com 33 e vamos, e vamos. E olha lá, está aí, está aí. Não é fácil, né, doutor? Não é assim, ah, faz, mas a vida acontece para todos. A gente também tem que tomar cuidado para não cometer excessos. Daqui a pouco a gente está congelando óvulos de meninas de 25 anos. Não é isso que eu quis dizer dos 20 aos 30. Mas a gente tem, sim, uma qualidade ótima. E a gente repete isso. Os americanos são muito de fazer estudos da relação custo-benefício. Eles têm esse lado econômico muito forte nas decisões. Que pode ter crítica de um lado, não crítica do outro, mas é uma forma de entender a história. Então não adianta sair congelando óvulos de todo mundo. A qualquer idade. Que nem minha filha mesmo falou, olha, pai, se eu com 28 anos saindo da faculdade, ou 26, 27 anos não estiver namorando, não estiver pensando em engravidar, nós vamos congelar óvulos. A amiga médica dela que estava comentando com você, eu acho isso um exagero. Então a idade, assim, da melhor relação custo-benefício é dos 33 aos 37 anos, mais ou menos. Que é quando ela tem uma chance de usar esses óvulos e que os óvulos têm a maior capacidade de gerar um bebê. Porque esse é o outro problema. Às vezes as pacientes falam, eu quero preservar a fertilidade. E o que a gente tem de claro objetivo para preservar a fertilidade é o foco é congelar óvulos hoje em dia. É o que não é mais experimental. O FDA aprovou, eu até brinquei, eu acho que eu te falei isso lá atrás. E não é de hoje. Num congresso que a gente teve no Havaí, acho que já tem uns 4 anos, o boom do congresso americano foi que o Facebook e a Apple, duas grandes empresas americanas, para as funcionárias com de 33 a 37 anos que não tinham filhos e que não queriam ter filhos agora por conta da carreira, eles patrocinaram a preservação da fertilidade para a saúde. Isso foi um boom na história. E a gente congela bem óvulos de 10 anos para cá. Isso também foi um grande marco na medicina reprodutiva. A gente congelava bem sêmen, congelava bem embrião e não conseguia congelar óvulos. E de 10, 13 anos para cá a gente congela muito bem, tanto que não é mais um método experimental. E você pode dizer para as suas seguidoras o quão difícil é o FDA aprovar alguma coisa nos Estados Unidos. É porque realmente não tem dúvida que não é experimental e que funciona. Quantos congelar? Quanto mais jovem, mais fácil eu ter e mais fácil eu ter um número. Então, pelo menos 10 a 15 óvulos é um número ideal. Quanto mais, melhor. Porque a gente pode repetir, a gente pode... É isso que eu ia perguntar. Às vezes a pessoa faz duas vezes. 10 a 15 óvulos é um número ideal. A gente consegue isso sempre? Não. A gente pode ter necessidade de precisar fazer duas vezes para ter esse número? Ou não também? Agora, qualquer número de óvulos, na minha opinião, que a gente congele, valeu a pena. Por que valeu a pena? Porque deve ser super complicado. Uma paciente com tanta informação, ela pelo menos fez alguma coisa. Falou, olha, em 2019 eu congelei 6, 7 óvulos. Vai dar certo, não vai dar certo, mas era o que estava ao meu alcance. A gente se arrepende do que a gente não faz, não do que a gente faz. O grande problema é que essas meninas, elas estão sozinhas. Claro que tem que ter o apoio familiar, isso não é uma coisa escondida. Mas até onde vai também o apoio que um pai e uma mãe com mais idade tem para entender a história, não é tão simples. Não é todo mundo que tem essa mente aberta. Então, elas podem contar, é com você, é com o celular. E algumas pessoas têm a pergunta assim, mas se eu não usar, o que eu faço depois com esses óvulos? O que eu posso fazer? Nenhum problema. Do ponto de vista ético, a gente tem problemas com o embrião. Então, considera-se o início da vida, o pré-embrião, não vou entrar nesse tópico porque a gente não congela o embrião para preservar a fertilidade. Essa é uma coisa só da mulher. Ela querendo utilizar, então é obrigatoriamente pela fertilização in vitro, pelo in vitro, não dá para pegar o óvulo e colocar dentro do útero, não dá para... Então, faz-se uma fertilização in vitro e se transfere ao embrião com as chances muito parecidas, quando ela congelou com menos de 37 anos, de um óvulo afresco. Então, essa é a grande vantagem. Ela tem um pouquinho mais de tempo, um pouquinho mais de fôlego, porque a angústia é tão grande quando ela canaliza essa história, ela fica tão afobada, o que eu vou fazer? Então, ela não consegue trabalhar, ela não consegue viajar, ela não consegue se relacionar ou ela vai sair procurando qualquer relacionamento sem uma... Quer dizer, então, ela pelo menos consegue ter um fôlego congelando os óvulos. Isso é um dado importante. E não usando, então, ela pode descartar. Pode descartar. Isso assina um documento que ela não quer mais fazer o uso dos óvulos e o laboratório descarta, sem nenhum problema ético, sem nenhum, porque o óvulo não é uma vida. É, e é como os espermas masculinos. É o que a gente produz mensalmente e não usou, foi embora, né? Claro. Não tem nenhuma... Isso é a parte fácil e é a parte que dá mais força para a mulher. É, porque ela não precisa dividir isso com ninguém, isso é uma coisa que diz respeito a ela e ela decide sozinha. O embrião já é mais complicado. O embrião é do casal. É verdade. Então, a gente vai passar para as perguntas de vocês, que eu abri lá no grupo fechado... Abri no grupo fechado na rede Flávia Kalina no Facebook e a Cíntia Smich, Smich, falou... Flá, queria saber se tem uma idade limite dos pais e principalmente da mulher para ter uma gravidez segura. Então, não. Eu expliquei que quanto mais jovem, mais simples, é mais fácil, menor a taxa de abortamento. Agora, a segurança da gravidez vai depender um pouco das condições hospitalares que ela vai ter acesso, dos médicos que ela tem acesso e de fazer um pré-natal com todo o segmento necessário. Mas não. É tanto que, para dar um número à Espanha, eles admitem a ovo-doação, que a gente falou lá atrás, mas de qualquer forma, só do ponto de vista de engravidar, até os 50 anos de idade. No Brasil, a gente não tem nem limite de idade para uma mulher engravidar. Então, eu posso preparar um útero de uma mulher de 60 anos e colocar o embrião e ela pode engravidar. Eu acho isso um exagero da tecnologia médica. Não vou entrar nesse mérito aí. Mas, do ponto de vista de segurança, a gente tem um número muito grande de mulheres que engravidam de 40 a 50 anos hoje em dia e que as coisas aumentam um pouco o risco de pressão alta, um pouco o risco de diabetes, mas nada que contraindique com que ela engravide, tendo um segmento detalhado da gravidez. Então, a Rosana Oliveira perguntou, Flávia, a minha idade é de 30 anos, tenho síndrome de ovários polistísticos, a gente falou bastante sobre isso no primeiro vídeo, e ela tem uma doença autoimune de nome artrite psoriásica. Psoriátrica. Isso. Faça o tratamento médico com remédio imunobiológico, tá certo? São termos que eu estou aprendendo aqui. E nunca tive coragem de perguntar ao meu médico, olha só, sobre chances ou risco de gravidez. Me instruo desde os 14 anos, penso em engravidar após os 35 e tenho uma saúde hormonal boa, faço exames periodicamente. No geral, dentro deste quadro, é indicado congelamento de óvulos? Obrigada desde já. Quanto ao quadro dela também, quem poderia responder melhor quanto à medicação, que eu não sei qual é a medicação exatamente, ela deu uma forma genérica da classe de medicamento que ela usa, mas aí provavelmente ela deve estar sendo seguida por um dermatologista, porque psoríase é uma doença de pele, e aí teria que ver com quem, com o ginecologista dela, com o futuro obstetra, ou com quem faz reprodução humana, dá necessidade ou não de interromper essa droga para que ela engravide. Agora, do ponto de vista de engravidar, você vê como é complicado, quer dizer, é um exemplo de uma paciente que já tem alguma dificuldade, já está em tratamento, e ela está, talvez, quem sabe, pensando em engravidar depois dos 35 anos. Realmente, uma paciente com 30 anos, que pensa em engravidar depois dos 35 anos, é uma boa candidata para, pelo menos, ser orientada quanto ao congelamento de óvulos. Se ela vai fazer ou se ela não vai fazer, é o que eu sempre falo do livre-arbítrio dela, mas ela tem que ser informada e tem que ser orientada dos prós e dos contras. É assim que se faz, atualmente, uma boa conduta médica. Mas ela é o típico caso que eu acho que se beneficiaria de preservar a fertilidade, que é o que está ao alcance dela. Ela vai começar a pensar em engravidar depois dos 35 anos. Hoje em dia, a gente fala que o ideal é já ter engravidado o que ela tem como planejamento familiar até os 35 anos. Então, ela está, né? Então, foi a pergunta na hora certa, com 30 anos, que foi quando eu vim buscar ajuda também. A Stephanie de Lima falou, eu tenho endometriose, mas consegui ter meu bebê naturalmente. Tem alguma chance do próximo filho isso não ser possível novamente? Tenho 23 anos, meu bebê tem 10 meses. Nossa, bom, ela já fez bem, né? O 23 anos engravidou com endometriose, então, né? É muito complicado responder isso, né? Porque a evolução da endometriose pode levar a um fator tubário, né? Então, na evolução da doença. Mas eu acho que ela está bem encaminhada e o que a gente costuma fazer pós gravidez é bloquear a ovulação de quem tem endometriose. Então, ela pode tomar, nessa fase de amamentação, uma pílula que só tem progesterona e que também bloqueia a ovulação e costuma melhorar o quadro da endometriose. Que também, puxando o nosso assunto da preservação, né? Que eu falei, social, que é aquela que não tem nenhum problema e que só a idade já é um problema. E as outras pacientes que têm, eventualmente, um risco ou uma indicação cirúrgica dos ovários e do útero, são também candidatas a congelar os óvulos antes da intervenção cirúrgica. Porque pode, aí sim, diminuir a reserva ovariana. Que é o principal problema de insucesso nos tratamentos de reprodução assistida. É quando a gente tem poucos óvulos e, pela idade, de qualidade genética alterada. Porque esse é o problema, Flávia. Não adianta também, a paciente de 40 anos, ela tem um número maior de óvulos, melhor. Mas os óvulos dela têm 40 anos, né? Os óvulos são feitos desde que ela estava na barriga da mãe dela, com 5 meses de idade intrauterina. Então, ela só vai usando esses óvulos no decorrer da vida, a partir do momento que ela tem a primeira menstruação. Então, ela só vai usando o óvulo a óvulo. Mas eles já foram formados lá atrás. Então, eles têm 40 anos, diferente do homem. O homem, o que ele produz hoje, o que ele ejacula hoje, é o que ele produziu há 2 meses, 3 meses no máximo atrás. Olha só! Então, é uma diferença de fabricação do homem e da mulher. A Milena Campos falou, nossa, que legal, Flávia. Ela gostou da ideia da série. E ela falou, tenho 42 anos, já tenho uma filha de 8 anos e vou tentar engravidar este ano novamente. Não tenho dificuldades para engravidar, mas devido à idade, pode ser que tenha. Passei 2 anos onde cuidei de tudo que era necessário. Operei varizes, hemorroidas, cuidei dos dentes, fiz todos os exames e repus as vitaminas necessárias. E agora estou tomando suplemento para gestantes que vou mandar a foto. Ah, não estava a foto lá. Fiz também reeducação alimentar e perdi 20 quilos. Hoje estou em meu peso ideal. Me alimento bem e faço atividade física 3 vezes por semana. Tem algo mais que preciso fazer ou olhar antes de engravidar ou para facilitar o processo? Então, ela tem 42 e eu tenho uma filha de 8. E ela vai tentar este ano. A filha de 8 não melhora o prognóstico dela agora, só melhora o estado de espírito. E eu costumo dizer para quem já tem um filho, um segundo filho é uma cereja do bolo. Não estou aqui codificando a importância de um segundo, de um terceiro ou de um quinto filho. Isso é uma coisa individual de cada um. Mas, eu que trato dos casais há tantos anos, eu posso dizer para vocês que ter um ou não ter nenhum é muito diferente. Então, ela já tem que ir mais light para a história. E ela está mais light, entre aspas. Porque ela já resolveu tirar tudo da frente antes. Eu teria orientado ela diferente. Eu teria orientado ela... Tipo, já tendo assim. Ter que engravidar o mais rápido possível e depois resolver as coisas. Mas, de qualquer forma, eu acho que o que ela deve fazer é não evitar, pelo menos. Já vai. Não espera não, Milena. Não toma mais nada, continua com ácido fólico, continua mais no peso. Ela tem realmente as condições ideais para engravidar. Do ponto de vista geral do que ela contou, tomou atitudes proativas, pró-saúde. Tudo 10, perfeito. Só ela não pode esquecer que ela tem 42 anos. Milena, é esse ano. Vamos lá. Jaine Tempesta. Esse é um assunto que eu vejo nos fóruns, assim, que as pessoas conversam, os fóruns de gravidez ou de infertilidade, né? Fala assim, existem, de fato, alimentos que podem atrapalhar ou ajudar a fertilização, tanto pro homem quanto pra mulher? Eles estão pensando em engravidar, assim, né? Você sabe que tem até um pouco de mito sobre isso, que era, além disso, alimentos que favorecem menino ou menina. Olha. Infelizmente, não é verdade. Ácidos pra menina, básico pra menina, ou vice-versa, né? Não. O que a gente fala sobre alimentação é que o que vale realmente é um prato colorido. E ter uma alimentação saudável. Tá no peso ideal, isso é importante pra vida, não só pro futuro reprodutivo. Que ajuda, ajuda, porque as pacientes no peso ideal ovulam melhor e tem menor risco de abortamento e menores complicações no parto, né? Muito acima do peso. Se ela precisar de um parto cesáreo, tem maior risco de deicência, de infecção, e aí vai, né? Então, ótimo o peso, né? É você, pelo menos, pensar na alimentação. Mas o que eu acho que não é verdadeiro é você ficar obcecada com a alimentação para engravidar. Isso não. Engravidar é procurar ter um parceiro responsável, que você queira construir família, ter relação no período fértil e, claro, podendo estar no peso ideal, podendo estar muito melhor, né? Agora, uma alimentação específica pra melhorar a fertilidade, não. Não, Flávia, se não, imagina. Tem relacionamento branco, tem animais, mesmo, não sei se, o que, do tubarão, e que tá dizimando espécies, porque dizem que tem uma relação com a fertilidade ou com a virilidade. Não, tudo isso é mito. Isso é muito importante, muito importante. Depois que a gente faz in vitro, a gente fica buscando, come abacaxi, come não sei o que. É engraçado. Procure ter relação no período fértil e sem evitar que é a melhor coisa. Maravilha. Um parecido da Laís, falou, Laís Buffetti, falou, acredita que no chá de inhame, como indutor natural de afilação, não, nada desse tipo de comida. Agora, Elika Arraiz de Oliveira, perguntou, tenho 34 anos, uma filha de 3 anos e meio, e há 2 meses estou amadurecendo a ideia de dar um irmãozinho ou irmãzinha pra ela. Meu marido é 15 anos mais velho do que eu. Eu fico com medo de esperar muito e a conquista de um novo positivo ser frustrante. A idade do casal é importante. É claro que eu expliquei lá atrás os mecanismos porque a mulher paga um preço maior do que o homem com a idade. Mas a idade do casal é importante, né? E do homem, tem estudos falando que a partir dos 50 anos aumenta o risco de problemas sérios pra criança. Não de morfológico, mas comportamentais. Então aumenta o risco de autismo, pelo menos isso é o que está sendo, e hoje em dia o autismo está na moda, né? Então parece que a idade paterna avançada pode ter uma certa correlação, né? E não só isso, né? No cognitivo, Flávia, você teve filho jovem e é fácil acompanhar teus filhos? Não. Imagina você começar a ter filhos daqui a, sei lá, 20 anos? Quer dizer, e o exemplo disso a gente tem, não misturando os canais, mas é da própria justiça. Você sabe que quando você vai adotar uma criança, se você tiver um casal com um gap muito diferente de idade, muito grande, não tem um número, mas acima de, não vou falar esse número porque eu não sei, mas um casal idoso, com toda a condição social, e um casal super jovem, com muito pouca condição social, mas com mínima condição social, e o juiz for decidir pra quem ele vai mandar aquela criança, ele manda pro casal mais jovem, pela educação e por tudo, por ser mais saudável. Eu costumo dizer isso pras minhas pacientes que estão pensando um pouco mais, geralmente o homem mais velho, então no caso, se ele tem 55 anos, eu falo, você já pensou que você vai ter 70 anos na festa de 15 anos da sua filha? Aí que... Quer dizer, estava, né? Então, eu acho que do ponto de vista, não só de médico que eu falei, mas do ponto de vista comportamental, os homens também tem que pensar um pouco que não é porque ele pode engravidar, porque ele tem simatozoide móvel, morfologia normal com 55, com 60 anos, que tá tudo certo. É, e afeta muitas coisas, e a gente fala muito sobre isso aqui na educação, as conexões, os vínculos com os filhos, né? E como que isso vai ser criado, né? A gente teve, há um tempo atrás, teve bastante movimento na mídia de casais italianos que perderam a guarda dos filhos porque ou foi ovo doação ou adotaram mais velhos e por duas vezes esqueceram as crianças no shopping, dentro do carro. Então, tem que pensar nisso também, né? Filha pra vida toda, né? É verdade, é verdade. Ó, a Ingrid Guimarães falou, Tenho um bebê de um ano e dez meses, estou sem remédio esse tempo todo e não consigo engravidar novamente. Já estou achando que estou com alguma coisa. Não, eu acho que ela tem que fazer uma pesquisa básica, né? E conversar inicialmente com o ginecologista dela. Se mudou alguma coisa, algum tipo de orientação, mas só o fato de ela estar incomodada com isso, eu acho que vai ajudá-la a ir atrás da solução. É isso aí. Então, vai, vai, busca e procura. Não custa. Adriele Cancelier. Minha mãe engravidou naturalmente aos 35 e aos 38 anos. Eu tenho 30 anos, sou tentante e tenho deometriose. Eu e meu marido já fizemos todos os exames necessários e está tudo bem. Quanto tempo seria o normal esperar? Quando devo pensar em induzir uma gestação? Quais procedimentos deveria adotar para preservação da fertilidade? A pergunta dela é bem ampla, né? Sobre a endometriose, a gente já falou bastante, né? E quanto à idade também. Ela não tem indicação de preservar a fertilidade, na minha opinião, se ela não vai fazer nenhuma cirurgia e se ela tem um parceiro com quem ela quer construir família. Então, eu acho que o que ela realmente deveria fazer, se ela está casada, acho que o principal ela tem, que é o parceiro. Estou brincando aqui, mas falando sério. Eu também sou pai, tenho filhos, vejo como é que essa moçadinha aí está se relacionando. Está cada vez mais difícil esse relacionamento entre homem e mulher. As pessoas não querem compromisso, não querem construir família. Então, 30 anos, se está casada, eu acho que ela, do ponto de vista... Eu não estou aqui para dar conselho, né? Isso é uma opinião médica, mas a gente também vive a vida. Um pouquinho dos cabelinhos brancos ajuda nesse sentido, né? Ela deveria tentar engravidar. Não dá para ela se valer sobre esse aspecto, essa segurança genética que ela teve. A mãe dela é uma outra pessoa, num outro momento, com uma outra história. Não quer dizer que a mãe teve filhos com 35, com 38, sem problema nenhum, que ela vai seguir esse caminho. Agora, se ela não tem uma perspectiva de engravidar por algum outro motivo, vai fazer um primeiro MBA, um segundo MBA, vai fazer um intercâmbio, ou vai ser transferida, ou... Bom, eu não sei. Os motivos são tão grandes, são tão... E com endometriose, ela deveria conversar sobre, pelo menos, deixar alguns óvulos congelados. Precisou, usa. Não precisou, descarta. Mas ela vai estar um pouquinho mais segura do que só ficando com esse raciocínio, vou precisar, não vou precisar, o que eu faço, o que eu não faço, qual a idade, qual a não idade. Porque, pelo que eu estou entendendo do tom da pergunta dela, isso já deve estar incomodando ela de alguma forma. Para ela chegar ao ponto de te perguntar, é porque... Está interessada. Então vai, Adriele. Eu fico incentivando todo mundo também. Se você estiver gostando desse vídeo, já avalia o vídeo, porque sempre que tem interação, ajuda a subir no ranking, quando as pessoas procuram esse tipo de informação. Acredito muito que o que a gente está falando é de utilidade pública, né? A gente está falando sobre família, sobre fertilidade, sobre querer ter filhos, então ajuda aí na divulgação também. E a última pergunta é da Josiane Richards. Ela falou assim, Gostaria que ele falasse de gravidez aos 40 anos, ou mais. Tem sido cada vez mais frequente nos dias de hoje, e que tudo ocorre tranquilamente também. A gente já falou um pouco sobre isso, mas a gente podia encerrar, já que está falando de preservar a fertilidade hoje, com essa modernidade, de repente falar sobre riscos, porque a gente vê muita coisa na mídia, né? Então a gente se baseia muito nesses casos isolados. Mas o senhor que está aqui no dia a dia, com todos os pacientes, como que é, assim, a gravidez, depois dos 40? Eu não estou incentivando as pacientes a engravidarem com mais idade, mas eu realmente vejo com muita tranquilidade. Nem sempre é um pré-natal de alto risco, e o grande problema é os casais não engravidarem pra nós. O problema é conseguir engravidar. Com 40, com 30, com 45, com... Quer dizer, e sem contar que eu falei lá atrás, que mudou um pouquinho o conceito de idade, não reprodutiva, mas a idade de uma forma geral, porque as pessoas têm que se cuidar um pouquinho melhor. É claro que quem tem acesso à informação, quem tem uma condição socioeconômica que dê pra comer melhor, se exercitar, quer dizer, não vou entrar nesse mérito da história, mas se eu falei que a expectativa de vida da mulher californiana, e a mulher sempre vive mais que o homem, estamos falando da mulher, da mulher californiana, hoje em dia 100 anos, mesmo no Brasil é acima de 80 anos, né? Hoje em dia, com 40 anos, se ela se cuidou bem, se ela não tem nenhuma doença cardiológica, diagnosticada, nenhum problema a mais da história, ela tem todas as condições de ter um pré-natal. Claro que com assistência de perto, isso não é um problema. Eu não fico preocupado quando elas engravidam com 41, 42, 43, 44, 45, isso não é um motivo de contraindicar a gravidez. Então pode ficar tranquila, né? A única coisa é que se ela engravidou dos próprios óvulos, então tem que ter um olhar mais de perto do ponto de vista genético da criança. Então, eventualmente, hoje em dia tem um super exame, que é o DNA fetal. Todo mundo deve procurar, eu acho que deve fazer parte, a gente pode falar disso depois, do pré-natal da grande maioria das pessoas. Você consegue fazer um diagnóstico genético do bebê no sangue materno. Então você colhe um hemograma, colhe um TSH, uma glicemia e o DNA fetal. Em 10 dias você tem se o bebê tem Down, não tem Down e um monte de coisa. Isso é um super avanço da medicina, é super disponível aqui no Brasil, em todos os laboratórios fazem, lá fora nem se fala. Então, esse é um detalhe da gravidez com os próprios óvulos acima dos 40 anos, que tem que ser olhado mais de perto. Tirando isso, do lado físico, não é olhar a pressão com regularidade. Mas isso é um trabalho do pré-natalista. Não vejo maiores problemas. Volto a dizer, a maior complicação que a gente tem no consultório, a maior dificuldade, o maior problema é não engravidar. Para concluir esse tópico da preservação da fertilidade, a idade da mulher é fundamental, a gente começa a ter uma queda da fertilidade a partir dos 33 anos, a partir dos 35 anos ninguém discute essa queda. A janela de oportunidade ideal, o melhor custo-benefício para congelar óvulos é dos 33, 34 aos 37 anos. Não que a gente não congele com 40, mas talvez a gente tenha que repetir um pouco mais a história para ter um número maior de óvulos. E o número ideal de óvulos vai depender um pouco da idade, mas pelo menos 10 a 15 óvulos, para a gente ter um pouquinho mais de segurança desses óvulos fertilizarem e virarem um bebê. E um último alerta que eu não falei e que às vezes é difícil a gente explicar isso, é que eu vejo de um lado super positivo a preservação da fertilidade, o único problema é que às vezes as mulheres congelam os óvulos e aí entram num relaxamento total. O meu problema está resolvido, eu já estou com os óvulos lá. A hora que eu quiser. Você tem os óvulos, você não tem os bebês, você não engravidou ainda, você pode usar esses óvulos e não engravidar, e não ter mais óvulos quando você resolveu usar esses óvulos. Tudo isso pode acontecer. Então, a única situação que eu costumo dizer para as pacientes é que funciona como se fosse um seguro. Não sei se nos Estados Unidos tem, mas no Brasil, a grande parte das pessoas fazem, que tem carro, faz seguro de carro. Mas para que você faz seguro de carro? Às vezes você encontra as pessoas, nossa, eu vou parar de fazer seguro porque eu gasto tanto com seguro e nunca usei. Bom, sorte sua. Seguro você usa. O ideal é não precisar usar, mas se precisar, está lá. É mais ou menos a história do seguro de ter os óvulos. Não é igual a uma gravidez. Então, o único detalhe que eu queria dizer é que tudo bem, congele os óvulos, quem tiver indicação, e tudo bem. Eu acho que você tem direito a relaxar aí 3, 4, 5, 6 meses, mas não relaxar anos achando que está tudo resolvido, porque nem sempre está resolvido. É isso aí. Doutor, muito obrigada mais uma vez por esclarecer tantas dúvidas e perguntas e nos ensinar também, né? A gente está aqui para aprender, passar informação. Então, se você gostou, lembra de avaliar o vídeo, manda para todas as suas amigas aí do WhatsApp, manda para o pessoal aí que pensa um dia engravidar ou fala Ah, não estou pensando ainda. Então, manda esse vídeo, porque é informação, né? Acho que a gente sabendo das coisas, a gente toma as decisões mais conscientes, de uma forma melhor, né? Tem o livre-arbítrio aí. Então, a gente tem que saber das coisas aí. O resto está com vocês, a decisão é de vocês. Obrigada mais uma vez, doutor. Eu vou deixar todos os vídeos relacionados a esse assunto, sobre a nossa fertilização in vitro, as nossas, né? Que nós fizemos, tudo aqui na descrição abaixo. Espero que vocês gostem desse material também. Um beijo enorme, fiquem com Deus e até a próxima!